Hello people, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu fiz uma make nessa minha modelo linda, lalesca, minha prima. E aí galera? E eu fiz essa make usando o stamp crease da Jaque Nogueira, que eu usei no último vídeo. E é isso gente, fiquem com o passo a passo agora. E até o próximo vídeo, curte, se inscreve aí no canal também. Bom, eu começo preenchendo a sobrancelha dela com a sombra da Mary Kay Expresso. Eu segui o formato natural da sobrancelha dela, tá gente? Não fiz nada além disso. Corretivo pra delimitar ali o espaço e destacar mais a sobrancelha. E depois passei o mesmo corretivo e selei com pó na pálpebra dela. Comecei com esfumadinho usando a paleta da Colourpop, ó, a Seeds Magic. Essa cor é um vinho meio arrocheado. Às vezes parece magenta também, muito bonito. E aí nas bordinhas eu passei essa cor pesseguinho, que é a cor Eden, da paleta da Huda Beauty. Também passei a Old no canto externo do olho dela, que é o marrom mais chocolate. E esfumei tudo. E usei o Stamp Crease da Jacque Nogueira, que eu tô amando usar, com o corretivo da Tarte Shape Tape. Essa cor Light Sand. Carimbei um semi cut crease ali e preenchi o resto com o pincel. Dei uma esfumadinha no canto externo com os dedos mesmo, dando batidinhos. Depois vim com o pincel com a sombra marrom e depois mais um pouquinho da sombra magenta. Agora eu tô passando essa sombra linda da paleta da Huda Beauty, a Retrograde. Gente, essa paleta vai ter disponível lá na lojinha de Carlin Portados, no Instagram. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? Aí eu tô passando uma sombrinha mate, gente, a sobrancelha. E o delineador agora é da Mary Kay, delineador em gel. Faço um traço bem fininho. E os cílios da Cristina 43, bem naturais. E aí eu faço acabamento com uma caneta delineadora da Avon. E a máscara de cílios é a Lash Intensity da Mary Kay. E pra parte inferior dos olhos, rente aos cílios, eu passo a sombra Tinseltown, a mesma que eu passei no Concavo, da Colourpop, e também a Alde da Huda Beauty, da Desert Dusk. Dou aquela esfumada e também passa a Retrograde no canto interno inferior ali, no comecinho. Esse é o resultado da make dos olhos. Agora vamos para a make da pele, tá? Começo passando o hidratante em gel da Mary Kay e com o pincel língua de gato. Espero secar e depois venho pra base da L'Oreal Infallible. Já tem resenha dessa base aqui, vou deixar um card pra vocês. Essa base é maravilhosa, mate. E eu achei muito, 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 muito idêntico o tom da pele dela, com o tom da base. Deu certinho. Depois que eu passo com o pincel, eu venho dando batidinhas com a esponja da Real Techniques, que ela tira toda a marcação que o pincel deixa. E o corretivo é o mesmo que a gente usou nas pálpebras da Wet n' Wild Photo Focus. E faço a iluminação todinha com esse corretivo líquido. Então eu passo ali na área da olheira, um pouco mais pra baixo, sempre descendo um pouco mais pra dar aquela iluminada. Aí passo no nariz, queixo, um pouquinho no centro da testa e ali perto da mandíbula também, pra já dar aquela cortada, aquela afinada. E esfumo tudo com essa mini esponjinha da Real Techniques. É muito prática. Dando batidinhas. E agora eu vou fazer o contorno cremoso com a paletinha da Ruby Rose de corretivos. Eu começo fazendo o contorno do nariz dela, tá? E sigo ali a linha do começo do nariz dela, tá? Então eu tento seguir o começo, a linha do começo do nariz e faço até a ponta do nariz e escureço toda a lateral ali e ainda faço um corte ali no meio pra dar uma empinada. Dá uma boa diferença. Esfumo tudo com a mesma esponjinha, né? Só dei uma limpada antes. E aí faço a bochecha também, o contorno da bochecha. Bem ali no ossinho, embaixo do ossinho da maçã do rosto. E um pouquinho na testa. E eu fiz um pouquinho no queixo também. E aí eu selei tudo com pó mineral da Mary Kay na cor Ivory 2. dando batidinhas pra não tirar a base nem o contorno do lugar. Pó bronzeador da Mary Kay, Light to Medium, não. Medium Dark, a cor. E o blush Pérolas da Eudora. Iluminador é o Luster Dust da Colourpop. Iluminador solto, muito lindo. Também vai ter na lojinha o The Carly Portados. E o batom Dope da Colourpop, tá, gente? Esse é o resultado final da pele com o olho e tudo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal pra dar aquele apoio. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!